Hoje no programa Conexão nós estamos mostrando as ações da Secretaria de Assistência Social que estão com um projeto muito bacana de aproximação ainda mais com a comunidade e hoje a gente está acompanhando aqui a ginástica para melhor idade vamos conversar aqui com o professor Abílio para saber como é que está a receptividade como é que as pessoas estão encarando esse projeto a gente percebe aqui bastante adesão, o pessoal chegando bem empolgado num dia que hoje está marcado pela nebulosidade, tem bastante cerração mas o pessoal está animado aí seguindo suas orientações, né professor? Bom dia, Lothar Bom, inicialmente esse foi um outro bairro que a gente entrou com essa ideia de ginástica para a comunidade devido muito ao difícil acesso de alguns até o centro que a gente ministra essas aulas lá então houve essa ideia de a gente entrar nas comunidades e a gente entrar em todos os lugares aqui o bairro tem essa estrutura maravilhosa, esse ginásio aqui mas a gente tem essa adesão do pessoal aí cerca de 100%, dificilmente eles faltam então é mais uma participação nossa junto com a comunidade que está dando certo e o fruto está aí todo mundo junto aí Acerta, isso é o professor Abílio que toca aqui esse lindo projeto aqui da Secretaria de Assistência Social a senhora acha importante esses projetos de ginástica, gosta de fazer? eu queria saber a tua opinião e o teu nome primeiramente meu nome é Eronita tudo bem? tudo bom eu acho importantíssimo isso aqui porque a idade, principalmente a nossa idade, né que a gente começa, os nervos começam a endurecer com os outros, né então a gente aqui libera mais o corpo e é muito bom se todos pensassem assim eu acho que não existia gente de muleta me diga uma coisa, a senhora gosta de participar desses projetos aqui acho que é importante a ginástica nessa idade? nossa, eu preciso porque eu perdi o meu marido há pouco tempo, então a mente, é tô gostando daqui tá gostando? há quanto tempo já nesse projeto? acho que faz uns dois meses, acho porque eu morava em Canoas morando aqui em Tato? tô morando aqui a senhora gosta aqui de participar do projeto, gosta de vir na ginástica tá achando importante esses projetos aqui? sim, importante como é que é teu nome? Maria tudo bem Maria? tudo se sente melhor depois? se sente bem? bem melhor bom, agora nesse momento está acontecendo a ginástica aqui um projeto, mais um projeto que a gente está mostrando aqui no programa Conexão o programa da prefeitura, que nesta semana está fazendo um grande especial sobre as ações junto à comunidade da Secretaria de Assistência Social eu estava conversando com eles ali, Cláudia, todos muito satisfeitos a gente identificou, por exemplo, uns usando através da prescrição médica porque precisam se exercitar, porque precisavam realmente de atividades físicas para evoluir corporalmente também os músculos e outras pessoas utilizando o exercício físico até mesmo para sair de uma depressão tinha um caso ali de uma perda recente, que usa justamente para se ocupar e que está tendo um retorno muito bacana acho que o projeto aqui consegue retribuir tudo que foi colocado no papel, exatamente na prática, né Cláudia? isso aí, Voltaire, é bem o que você está dizendo o que a gente quer é a prevenção, né? as pessoas entenderem, se conscientizarem que o exercício físico quem se exercita duas vezes por semana já muda a vida, né? e a gente está fazendo esse trabalho junto na verdade a gente não pode trabalhar sozinho, né? parcerias é o que mais a gente quer então saúde, assistência, educação porque estamos aqui hoje no Simbrizola então a parceria com a educação também que cedeu esse espaço para que a assistência esteja aqui e junto também a gente faz a rede a enfermeira traz para nós os casos o pai, no caso, a técnica vai nas casas convida para a ginástica e cada vez mais a gente quer isso que as pessoas entendam que a ginástica está nas comunidades e que a porta está aberta que eles venham participar é o que a gente quer e aproveito então, como já foi dito tudo e aproveito para convidar a comunidade toda a vir, a participar porque é prevenção também não só a prescrição médica mas a prevenção também quais os dias que as pessoas podem vir aqui participar, ver como é que é o projeto? são as segundas-feiras às 10 da manhã todas as segundas-feiras às 10 da manhã estão todos convidados então está certo todos convidados e mais uma matéria que a gente está mostrando as ações juntamente da Secretaria de Assistência Social que estão aproximando esse pessoal que fica na comunidade que muitas vezes não tem oportunidade de ir para o centro de fazer uma ginástica de se desenvolver e portanto esse projeto aproximando ainda mais a população aqui de Itapes para que se faça exercícios físicos e desenvolva outras áreas de prevenção como a gente está mostrando hoje aqui no programa Conexão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri